Passando aí em cima da Estação Benjamin Passando o ônibus aí Hoje é dia de passe livre Depois de passar de volta E tem peso ou não De peso Aqui da S Passando aí pra peso Pra cinco chics Mas vou passar de grau não Meus baio depois Meus baio, senão Meu cachete A construção da terceira piperimetral se chama Solta-Rei. Aqui estamos chegando na esquina da avenida Sertório, avenida de grande fluxo em Porto Alegre, uma das feriais de bastante utilização. Hoje está meio vazia até por conta do feriado de carnaval. É interessante, cara, isso aqui era vidro box antes. Esse prédio mudou. Ele é a frente a Maxine, concessionária Peugeot, que tem a Copra, Copagra, concessionária da Ford, e o Porto Alegre, mesmo peso do Clio, 23900. Aqui, áudio, é a Eurobike. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Entrava bem. Aqui é o viaduto Leonel Prisola, é uma das formas aí de saída de Porto Alegre para Freeway, BR290 mais conhecida como Freeway. Aqui a placa indica nosso destino, Porto Internacional, Salgado Filho, nos leva para Canoas. Vamos ver se a hora que a gente dá sorte aqui de pegar um avião. A gente chega na área e curti as últimas roupinhas. Não sei se vai dar para captar bem, mas as filhas subiam lá bastante. Infelizmente não deve perceber na filmagem. Olha só os lados que hoje o avião vem vindo. Ele está alto pra caramba. Ele deve estar no mínimo 1 km por meio. No ano. Aqui, ela é o trafistado paralelo com a Filipe Bar. Que? O que é? É quase simétrica Paralelamente Paralelo com a latitude A longitude Aqui o sítio do Laçador Foi inspirado no Paixão Cortes É um estourador Com florista gaúcho aqui Ele ficava onde Mesmo que o Leonel Por Isola E daí ele foi transferido Para cá Ali mais à esquerda Você consegue ver esse terminal De trens urbanos A aeroporto Também aqui para nós conhecidos Somos trens urbanos Mais conhecidos como trens urbanos Que nós Foi um projeto aí De vários viadutos Dois viadutos Tendo que um passa por cima do outro Tendo que um passa por cima do outro Dois viadutos Tendo que um passa por cima do outro Tendo que um passa por cima do outro Tendo que um passa por cima do outro Tem que ir direto Tendo que um passo Tendo que um passo aqui, o que é isso? Do rio, que é 1080, né? Escrito rio ali no azul. Bacana dentro aqui. Tem que sair agora. Vou colocar o primeiro evento. Tem que ver algumas festas de rádio, apresentações de grandes artistas. E aí, Sérgio? Já voltei só um pouquinho. Que é o aeroporto Salgado Filho, nosso destino. E agora vamos acabar.